E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindo ao meu canal. Vou estar aqui com o Mother. Opa! Desculpei, cara. Ou você ficou mesmo fora de si durante aquele seu surto. Eu sei que você teve suas razões, mas é errado descontar sua raiva nos outros. Você está procurando os moradores? Quase todas estão lá. É, eu tenho que pegar essa aqui e subir toda a vida. Opa! Ah, não posso pegar mais nada? Takman 6 Será que dá pra eliminar isso aqui? Dá, dá pra jogar fora. O que será que tem aqui? Isso é um banco? Uma mesa? Quem sabe uma cama? Nem ele sabe. Peraí, deixa eu ver esse aqui mesmo. Tá. Continua seguindo. Até a próxima. Vamos a Deus. Caramba! Isso aqui é um rato? É um coelho? É um coala? Ah, eu tô ganancioso. Ah, eu tô ganancioso. Nossa. Eu estou ganancioso. Eu estou ganancioso. Eu estou ganancioso. Ah, eu fui você ganancioso. Ah, eu estou ganancioso. Vem cá, Lovadeus! Quero te bater! Caramba, Lovadeus é o bicho mais rápido que tem nesse jogo! Sim... Deixa uma coisa... Eita! Tá sem som? Som, 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 som! É, voltamos com o som! Eita! Ixi, queria ter pegado aquele ali por trás, mas tudo bem! Usar essa noz aqui... Comprar um pouco de HP... Recuperou pra nada, né? Eita! E ameaçado! Minha... Minha Monstro! É, é pra cá mesmo que eu tenho que ir! Opa! Opa! Toma! Quarenta e três pontos, tá! Ninguém ameaçado! Será que é bom esse Ninguém ameaçado? Quarenta de HP! Eu acho que não era pra cá que eu tive nada! Nossa! Um presente aqui! Será que é pra aqui mesmo? É! Ai, caraca! Eu vou me focar na cobra! Eu vou me focar na cobra! Que ela pode me envenenar! Então... Vamos! 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 Vou te dar um problema! Vamos! E aí, caraca, de novo! Fez uma cara assustadora, tá? Você já é assustador, você não precisa fazer cara assustadora. Não deu tempo, eu peguei ele por trás, caramba! Ninguém é monstro assado, por enquanto tá sendo mais forte. Ferrou! E aí, cara, fica envenenado. E aí, cara, fica envenenado. É melhor eu já usar o... Não, 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 não. É antídoto. É antídoto. É antídoto. Caramba, ele tá longe. Puxa, casucara. Tá, eu tenho que ir por esse lado aqui mesmo. Que monstro é esse? Lherme de batata. Lherme de batata. Que monstro é esse! Ele não dá mais! Ele tem cura. Eita, também vou usar um monte de itens por aí depois disso aqui. Nem vai me deixar um litro de cura. Caramba! É por aqui mesmo que eu tenho que ir? Vamos tentar chegar pelo menos na casa do velho, né? Eita! Já falei agitado, tá né? Nossa! Esse é forte! Ah, pelo menos me deu uma coisa boa. Ah, tenta pegar ele por trás. Ah, é! Quando ele é de tuchão a gente bati nele. Pô, esse nem pode deixar um presente. Opa, tem um presente aqui falando isso. Carne seca. Eita, o que aconteceu? Ah, topeira bagunceira. Não sei se você reduziu aí, mas não adianta muito não. Nem pra me deixar um item, caramba. Me deixava um item. Que custa. To precisando de item de cura. Hã? PDF Eita. Por aí, eu não esperava não. Que boa Deixa esse bracelete, vai que alguém precise, né? Vamos atacar essa toupeira Sentiu saudade do que? Ah, obrigado toupeira Isso é muito legal Oh, 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 oh E a Nagarto Pedergulho de novo Vamos, tenho que derrotar ele rápido Só tenho que recuperar energia A trilha, a frente da argila, argila Eu sei como se sente, mas fique longe Tinha uma pedra só de mim Eu quero ver um porco vendo o mar Não importa quanto nem onde As vacas sempre fazem mu Desperdiçar comida é uma coisa errada Só que se você não desperdiçar As coisas ficam mais difíceis para mim Será que tem algum lugar que eu possa recuperar energia? Que eu meio que estou precisando Você não vai falar nada não? Oh, você chegou Atravessar a floresta se tornou algo muito perigoso O que eram aqueles ratos voadores bizarros com asas de inseto? Um deles me deu uma mordida na cabeça Mas eu já estaria e estou bem Não, 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 não Isso não importa Eu sei onde o Tarek pode ter ido De acordo com meus conhecimentos de sapos Ele está na casa da minha amiga Vamos pra lá agora mesmo Ué, ele não tem nada não? Lu, quando eu disse conhecimentos de sapos Você pensou em... Não pensou? Os sapos trabalham como mensageiros A minha amiga é capaz de falar com sapos, lagartos e tudo mais Você está vendo aquele lagarto ali por exemplo? O que eu tenho que fazer é seguir na direção que ele indicar Lu Você ficou meio cabeleiro por causa dessa minha amiga, não ficou? Essa amiga Não amigas São conhecidas como... Magicanas Elas tem vivido... Isoladas da civilização por muito, muito tempo Eu sou um lagarto Eu vou te mostrar qual direção você deve ir Rodando, rodando, rodando Onde eu vou parar Você logo saberá Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Por aqui Se gostou do vídeo Se gostou do vídeo Curta, comente, compartilhe Se inscreva se ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau